Olha aí, meu povo! É moreno! Olha o boi moreno, boi moreno! Vamos tomar a aguinha, meu filho, bora! Quer tomar a aguinha, quer? Hein? É! Quer tomar água, quer? Hein? Bora tomar água? Bora! Vou aqui soltar a corda e vamos tomar a aguinha, né? Vamos ver! Você vai tomar a aguinha, olha aí como é show, como é top, gente, olha! É! É um show de boi, gente! Vou subir aqui em cima aqui para mostrar para vocês, olha! Como é show, é top! Né, meu filho? É! Olha aí! Boi de carroça, boi moreno! Aqui é a carroça dele, gente, olha! Ele fica aqui e agora eu vou soltar ali a corda para dar uma aguinha a ele. Vamos lá, moreno? Olha lá! Olha aí, gente! Vai moreno! Vamos lá, moreno! Ô, boi sabido! Vamos tomar água, meu filho! Hora da água! Ligeiro já está ali, ligeiro! Carvalho ligeiro! Vamos ver se moreno está com cedo! Está com cedo, moreno? É claro! É claro! É claro que eu estou com cedo! Isso é uma pergunta, hein! Acho que o bichinho está... Olha aí! A largura do menino! Vamos olhar ele agora! Ele escolhe o canto, viu, gente? Para tomar água? Quem escolhe é ele! Olha aí! Uma aguinha dele! E é isso daí, gente! Se você gostou do vídeo, curte! Comenta e compartilha aí! Viva os animais! Esse é o boi moreno! Olha aí! Esse é um boi bonito! Boi sabido! Agora a água é com ele mesmo, gente! Imagina uma pintura dessa! Olha ele aí! É show! É top! Eita! Coisa linda! Né, moreno? É top! Show!